Música Uma viagem tão longa Aonde for quem se escondeu E não é nada fácil E nunca for E não é nada fácil Mas um dia vai passar Prazer em te conhecer Você tem o nome Levo o tempo mais agora Estou aqui Prazer em te conhecer Uma viagem tão longa Aonde for quem se escondeu Tem ainda muito Muito Aonde for quem se escondeu 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 Aonde for quem se escondeu